O que é isso, time? Boa, Skrally. É mais um. Salva aí, consegue salvar? Tem um Piero comigo e a minha mentira está ainda. Pilarizei, está salvando. Pilarizei, está salvando. Tem um na mentira e a minha mentira ainda. Aqui, aqui no coqueiro. Só tem um aí, só tem um aí. Vou jogar aqui, vou jogar aqui, vou jogar aqui. Boa, derrubei dois, derrubei dois, derrubei dois, derrubei dois aqui. Pega bolado, pega bolado. Nem ferrando que fez essa jogada. Bora, bora, mata esse cara logo.